Gente, eu só queria comunicar a toda a população de alguns fatos que vêm acontecendo assim do nosso trabalho, que muitos falam, ah, pô, tem pouco tempo, mas eu sempre digo, o nosso pouco tempo é a cada dia mais o trabalho. E a cada dia tenho certeza que nós que estamos, como foram eleitos por vocês, para representar o município, nós estamos trabalhando com muita garra. Como os vereadores, eu como prefeito e o Paulo Telles como vice. Empenhamos muito para fazer o que nós fizemos até hoje. E, com certeza, nós vamos trabalhar muito mais para que, assim, dentro dos quatro anos, nós possamos estar fazendo o melhor para a cidade de Bilité. Eu só queria dizer, em questão da saúde, algumas coisas em jornada de trabalho, os professores, graças a Deus, começamos as aulas com todos os professores dentro de sala, para que possamos dar a qualidade de ensino para os nossos alunos das redes municipais. Só ter uma ideia, a educação também, nos primeiros 20 dias de governo nosso, conseguimos chamar 70 concursados que tinha mais, desde 2014, do concurso de 2014, chamamos todos para que nós pudéssemos atender o nosso quadro da educação. Gostaria de dizer também sobre o social, a estrutura do caso Palmeiras, Palmeiras, que nós reforçamos e estamos já funcionando a todo vapor e é com muita honra que estaremos fazendo nos demais. Queria dizer também, gente, para os idosos que andavam, mostrando identidade nos ônibus. Hoje o social está já fazendo a carteirinha, negociamos com a empresa de ônibus, já está fazendo as carteirinhas para quem usa o ônibus gratuito, as pessoas da melhor idade. E outra, se fosse a tarefa que nós conseguimos, dos 15 dias para cá, estamos revitalizando a Praça Minerva e a Azumira Campos, em acolhimentos aos moradores de rua e dependentes químicos. Já arrumamos lugares, estamos acolhendo eles e estamos colocando eles em algum lugar mais adequado e com qualidade de vida. A revitalização do centro de convivência Austin Pires, antigo Curumim, hoje está funcionando já a todo vapor, com a zumba, a capoeira, futebol, a ginástica e também o Bolsa Família. Então, esse também foi o empenho do trabalho social, e parabéns. E também quero dizer uma coisa muito importante, que nós, com esse tão pouco governo, nós já assinamos com a Coab a construção de 80 unidades para moradia populares, com as pessoas que têm baixa renda, que vão pagar prestações de R$ 230,00 ao máximo. Então, isso é para quê? Para atender as pessoas que pagam aluguel e não tenham onde morar, e nós iremos atender a melhor. E com outras condições, gente, nós já estamos trabalhando um outro convênio que será construída 500 unidades. Está bom? Outra coisa, assinei o convênio também, com esse pouco tempo, o PAC, que já está na área da Morada Serra, do outro lado, mas o PAC está parado desde 2009, e agora nós já assinamos o convênio e vamos retomar a obra, se Deus quiser, no início, e se possível, o pastor de alma, que está aí, e mais vereadores, isso é muito importante a informação, que no segundo semestre, estaremos retomando a obra do PAC. Já foi assinado, e, se Deus permitir, iremos terminar. E também, eu queria dizer sobre o patrulhamento da estrada do Casa Branca, que nós fizemos, e nós estamos fazendo também lá no residencial, aonde que não tem, patrolando todas as ruas que não tem o asfalto. Recapeamento do tapa-buraco, ainda tem algumas ruas que estão com dificuldade, não chegamos até ela, mas, com certeza, o mais breve, iremos tapar todos os buracos e fazer todo o recapeamento nas ruas que for necessário. E, sobre o esporte, quero dizer para vocês, se vocês têm fios pela cidade, já retomamos, também que já tinha parado no ano passado, e eu achei muito interessante, muito importante, que sabemos que o esporte também é saúde, e nós retomamos as Zumbas, aonde não tinha, e retomamos aonde que tinha, e estamos criando espaços novos para também fazer a Zumba, ainda nesses semestres. E, sobre a saúde, gente, nós estamos trabalhando muito, isso foi um empenho, isso é a bandeira do governo, de 2017 a 2020, a saúde é a minha bandeira número um. E eu queria dizer para vocês, estamos trabalhando muito para acabar com a demanda dos exames, a demanda reprimida dos exames e consulta da nossa cidade. E hoje nós estamos com um quadro, hoje, de atendimento, hoje, bem rápido. E, se Deus permitir, iremos também avançar para terminar, ainda nesse semestre, todas as demandas. E eu gostaria de dizer, vereadores, que esse trabalho que vocês empenharam, que eu pedi a vocês, vamos, gente, vamos juntos empenhar em cada bairro que nós possamos atender a questão da vacina da febre amarela. Então, eu gostaria de dizer a vocês, esse trabalho da Secretaria de Saúde, junto com os vereadores, junto com a comunidade também, que se empenhou a ir ao posto, ir aonde tinha vacina, para tomar a vacina. Eu gostaria de dizer a vocês que recebemos... Só um minutinho. Paulo, senta aqui, por favor, filho. Paulo Télle chegou aí, viu, gente? Salva de palmas. Paulo Téllez. Então, gente, a questão dessa questão da febre amarela, gente, vieram pessoas ontem, ontem estiveram na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, pessoas da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. É um grupo que vem dos Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Ela veio aqui simplesmente para parabenizar a saúde de Brité, que iniciou e foi a cidade, o município de Minas Gerais, de Minas Gerais, que foi, que teve o modelo, que foi modelo, perguntar como que funcionou, que nós atendemos em 30 dias, 95% de Brité na questão de vacina. ela disse que foi a maior, a maior cobertura vacinal de Minas Gerais. Então, eu digo vocês, para mim foi uma honra e garanto que para vocês também foi uma honra e para a cidade de Brité melhor ainda, está bom? E sobre a cobertura da unidade de saúde, está profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, hoje nós estamos nos pós-saúde com 95% dos médicos. Então, nós iremos ter completo atendimento geral nos pós-saúde de quais faltava muito médicos. E gostaria agora de dizer a questão das medidas que nós estamos hoje tomando na Prefeitura, com salários mais baixos e questões de, infelizmente, enxugamos a folha e enxugamos também o quadro de pessoal. Para isso, gente, para nós investir em saúde, investir na nossa educação, investir na melhoria da nossa cidade. Então, eu queria dizer uma coisa muito importante também, que por isso eu cortei na carne. Hoje, eu fiz semana passada um decreto cortando 20% no meu salário, no salário do vice e de todos os secretários do município de Birité. Como eu venho dizendo sobre a questão de uma recuperação de crédito, eu gostaria de estar frisando isso, que eu acho isso foi um descaso, não com o governo William Parreira e, muito menos, com o governo que está nessa gestão atual. Mas, sim, eu acho que foi feito um descaso pleno com a comunidade, com o povo de Birité, com a família de Birité. Aí, eu quero você falar, gente, por que, William? Porque, simplesmente, de 2014, de qual, foi recebido pela Petrobras um valor de R$ 2,2 milhões em 2014, chegando em novembro de 2016, esse valor chegou com o juro de R$ 2,8 milhões. chegou em novembro de R$ 2,8 milhões e, simplesmente, o governo que estava em novembro de 2016, pegou R$ 2,8 milhões e devolveu para a Petrobras, dizendo que não mais precisava desse dinheiro. Eu não sei por que ele disse que não precisava, sabendo que o dinheiro foi vindo para comprar equipamento para o hospital. então, sabemos que o hospital não tem marca, sabemos que o hospital ainda falta muito equipamento, por que dizer que não precisava? Simplesmente porque perdeu uma eleição e ia deixar para que eu pudesse administrar? Então, eu estou aqui dizendo para a população, gente, por que? Isso, para mim, foi um covardia não comigo, foi um covardia com o Bilité, foi um covardia com a família de Bilité. Então, eu quero deixar mais alegria ainda para toda a comunidade de Bilité. Com isso, descoberto, no início, no meio de fevereiro, começando a trabalhar em cima desse recurso, dessa perca. E hoje, semana passada, conseguimos a autorização do juiz de retornar R$ 2,8 milhões para nós comprar equipamento para o hospital de Bilité. E eu quero ter o prazer com esses R$ 2,8 milhões aos próximos meses ou quem sabe o ano aí não está comprando, eu quero mostrar para toda a população com R$ 2,8 milhões quais foram o equipamento que nós compramos. Está bom? Isso aí vai ser o que eu posso fazer para mostrar e deixar bem transparente o que poderia fazer falta esse dinheiro para nós. Está bom? E eu queria terminar por aqui. Então, senhoras e senhores, estamos aqui nessa reunião de trabalho para cumprimento da lei, determinada lei, que dá início à realização da audiência pública que servirá de base elaboração da lei de diretrizes orçamentária, a LDO de 2018, que iniciará as metas e prioridades da administração para 2018. Então, agora, eu declaro aberta essa audiência pública. Obrigada. 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 Obrigada.